Olá pessoal, aqui é a cantora Lígia Moisés e eu também faço parte, estou aqui nesse portal abençoado, que é o Portal Gospel. Tem abençoado várias vidas, milhões de vidas e a sua tem sido uma delas e a minha também. Continue ligadinho nesse portal abençoado, o Portal Gospel, o canal da sua imagem. Portal Gospel TV, o povo de Deus se liga aqui.